É sempre bom ter você aqui no nosso canal. Hoje eu tenho um conteúdo muito importante para compartilhar com você. Antropocentrismo e Cristocentrismo é o tema que vai ocupar esse conteúdo. E para isso eu convidei o meu amigo Pastor Eduardo Caciava. Se você é novo por aqui, eu já te convido a se inscrever, porque toda semana tem conteúdo novo para você. É muito importante que você deixe o seu like para fortalecer o nosso canal. Roda a vinheta. Olá, saudações da Paz de Cristo a todos. Quero aqui de antemão agradecer ao Pastor Jean pelo privilégio e convite de poder compartilhar junto aos vídeos do canal Minutos Catologia, que é um canal de extrema relevância aos nossos dias, que tem contribuído com questões bíblicas e teológicas para muitas pessoas. E você é uma dessas pessoas. Compartilhe o vídeo, faça ser mais relevante, que o que essas informações do canal Minutos Catologia possa agregar na vida dos seus amigos e pessoas que você conhece. Hoje nós vamos tratar sobre o tema Antropocentrismo e Cristocentrismo. É como se fosse realmente um duelo de dois fugilistas, porque nós vemos que desde o capítulo 1, verso 1 de Gênesis, Deus criou os céus e a terra, e vemos que na história que discorre, quando lemos Isaías 14, até mesmo o livro de Ezequiel, que Lúcifer se perdeu e se perdeu por soberba, isso se aplica a Antropocentrismo e Egocentrismo. Ele quis ser algo que não era de sua própria natureza de essência que pudesse ser. E isso lhe fez perder alguns privilégios. E não é diferente em nossa vida. Quando deixamos de exercer a vontade de Deus em nossas vidas, que é boa, perfeita e agradável, segundo está escrito em Romanos 12, 2, nós deixamos de viver as coisas privilegiadas e as coisas de bons sabores que podemos viver com Deus. Quando Lúcifer faz isso, em Isaías 14, diz que ele quer subir nas alturas, estabelecer trono e ser semelhante ao Altíssimo, e vemos que ele se perde, e Deus tira ele a terça parte do direito celestial. E Gênesis 1 e 2 vem dizendo que a terra estava sem forma e vazia, o Espírito pairava sobre as águas, e Deus começa a criar. E chega no Gênesis 1 e 26, ele nos cria a sua imagem e segundo a sua semelhança. Nós somos criaturas e não Criador. Se somos criatura, há uma essência de hierarquia para se entender bem as coisas. Ele manda e nós devemos obedecer. E as orientações do nosso Criador vêm da sã doutrina bíblica. E isso é muito interessante. Porque hoje, na questão antropocentrismo, muitas pessoas querem cultuar do jeito que lhes convém. E havia um filósofo da Grécia Antiga, chamado Protágoras, que ele desenvolveu a filosofia da homo mensura. O que é isso? O homem é a mensura e a medida de todas as coisas. E só responde e faz o que lhe é conveniente. Então, não tem como nós respondermos ao nosso Criador de forma, sem que seja completa, sem que seja realmente plena em seguir a Ele e responder a Ele de tudo aquilo que vem nos orientar. Um grande exemplo disso é quando o próprio Senhor Jesus vem e nos convida a seguir a Ele. Quem quer vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, seguir a Jesus tem que vir de primeiro, negar a si próprio, a concupiscência de tudo aquilo que nós achamos conveniente agradar a nossa carne. Lembramos que nós somos a tricotomia corpo-almo-espírito e devemos alimentar tudo aquilo que é concernente ao Espírito de Deus. E quando nós vamos cultuar a Deus, devemos lembrar da palavra que está em Lucas 18, 1, o dever de orar sempre sem desfalecer. É bastante interessante a palavra oração é dialogar com Deus. Quando eu vou dialogar com Deus, uma das formas que nós vemos o antropocentrismo agindo em nossos meios, nos cultos, até em rotina de oração, é que nós falamos, falamos, pedimos, até agradecemos. E quando chega o momento de o nosso interlocutor, que é o próprio Deus, falar conosco, que isso é um grande privilégio, nós às vezes ficamos dispersos. Não queremos meditar na palavra dEle todos os dias, que é a orientação do nosso Criador, é aqui que nós vamos descobrir e ser orientados em questões escatológicas, de como será o fim das coisas e o início da eternidade em nossas vidas. E assim sucessivamente. Uma forma que nós vemos que tem acontecido, às vezes nos cultos, nós iniciamos um culto e adoramos e louvamos e distribuímos oportunidades, isso acontece muito no meio da igreja que eu faço parte, Assembleia de Deus, e uma hora e quarenta de louvores e às vezes vinte minutos de uma palavra. Então nós devemos ter equilíbrio, porque provérbios diz, não desvice o pé para a esquerda, nem para a direita, para se desviar do mal. Direita se conota liberalismo, esquerda radicalismo. Devemos ser sensatos e entender que não estamos seguindo o nosso Criador para responder e alimentar as nossas próprias expectativas e a nossa própria vontade. Devemos deixar com que Deus nos direcione e responder a vontade dele, conforme já foi dita, que é boa, perfeita e agradável. E para entender bem isso, lembramos que Eva e Adão, Adão e Eva, no jardim, Deus criou o homem a sua imagem e a sua semelhança. Ou seja, nós temos aquilo que Lúcifer desejou e não conseguiu ter, que é a semelhança do Deus Altíssimo. e Ele vem e nos faz do pó. E isso conota que nós éramos nada. E com a sopro que Ele nos deu de vida, nós temos a imagem e a semelhança dEle hoje. E quando Adão e Eva foram criados, Deus criou o jardim para Adão e Eva e não Adão e Eva para o jardim, se você lê em Gênesis. Ou seja, o jardim conota sustento, conota lugar de se relacionar, porque no descorrer do livro do Gênesis nós vemos que Deus descia para se relacionar com o homem. E como Lúcifer se perdeu na soberba, no ego, no desejo de ser aquilo que não tinha natureza de essência de ser, ele logo vem na serpente tentar Adão e Eva. E nós vimos que conseguiu como? Também no ego. Porque como que a serpente conseguiu seduzir a Eva? Ó, pode experimentar que não vai ter problema nenhum. Alimenta o seu próprio ego, a sua própria vontade e deixa de escorrer a sua vida. Com isso vem a consequência. Logo, Adão e Eva perdem o direito do jardim. E ali era onde Deus descia no virar do dia para se relacionar com o homem. Entendemos aqui que toda vez que nós vamos alimentar nosso egocentrismo, nossa forma de antropocentrismo, há consequências. Você que está com Deus, viva a boa, perfeita e agradável a vontade de Deus para que você sempre tenha um jardim para se relacionar com Ele. E o bom de tudo é que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. E isso é maravilhoso. Por quê? Porque lá em Isaías 7,14 Deus vem e promete o Emmanuel, Deus conosco. Ou seja, nosso Deus, mesmo quando somos egocêntricos e exercemos o antropocentrismo, Ele exerce a misericórdia dEle para conosco. Para quê? Para que possa nos devolver o direito de se relacionar conosco. A melhor forma de seguir a Jesus é negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir. Seguir o quê? O caminho, a verdade e a vida que é o próprio Senhor Jesus. O que isso diz? Que quando negamos a nossa própria vontade para viver a vontade dEle, tem uma rota, um destino de sucesso. Tem verdade neste caminho, lâmpada para os meus pés e a tua palavra. A palavra é verdade, vai estar esclarecido o nosso caminho a ser seguido. Em toda a nossa trajetória tem nutrição de vida, que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Que Deus possa abençoar os irmãos. Eu agradeço pelo privilégio e oportunidade de ter feito parte deste canal e espero ter podido contribuir com essa reflexão à sua vida. Um forte abraço para o Eduardo Caciava, você e a sua família. Eu tenho certeza que você foi extremamente edificada, edificado com esse conteúdo. Muito obrigado, pastor Eduardo Caciava. E para você que não sabe, o meu convidado, pastor Caciava, tem um canal no YouTube. Eu quero que você acesse para que você seja ainda mais abençoado através dos vídeos que ele vem postando semanalmente no seu canal. Você vai digitar lá no Google P.R. Eduardo Caciava. Se inscreva, curta e eu tenho certeza que você vai ter o seu conhecimento ampliado. Ele está estudando filosofia, é formado em teologia, tem se empenhado para gravar os seus vídeos com profundidade. Muito obrigado pela sua atenção. Se inscreva aqui no nosso canal também e compartilhe com seus amigos. E lembre-se, não existe abismo tão profundo que Deus não seja mais profundo ainda. Um forte abraço.